Você gosta de competir pra valer? Mostre toda a sua habilidade no Metal League 10 América do Sul. O torneio do mais alto nível competitivo do Heavy Metal Machines. Com premiação total em dinheiro de R$ 12.500. A competição é organizada totalmente fora do jogo, com calendário fechado e pré-definido. A etapa classificatória é aberta a todos os times independente de nível e ocorrerá dia 10 de outubro. Os 8 melhores times farão parte da elite e disputarão a premiação máxima. Todos os times da elite serão premiados em dinheiro e 100% das suas partidas serão transmitidas ao vivo. A inscrição é gratuita. Comece a treinar agora e torne-se um grande campeão. Aceita o desafio? Clique no link da descrição para saber mais. A inscrição é gratuita. Comece a treinar agora e torne-se um grande campeão. A inscrição é gratuita. Comece a treinar agora e torne-se um grande campeão.